Próximo, Chocolate, vamos ouvir o Chocolate da Bahia Fala seu mal acabado E aí Chocolate Tio Chico da Bahia E aí lindão Aqui é Chocolate, seu cotoriano da Bahia Tudo bom? Tio Chico, esse áudio vai ficar um pouco comprido, vou logo te dizer Tá, qualquer coisa te bonga É uma análise que vamos fazer do seu consentimento Por consentimento dos seus inscritos Você indica Tio Chico Que a pessoa tem que pegar uma moto Até 25 cavalos a primeira moto Beleza Mas Tio Chico, se a pessoa quiser pegar um Dominar 400 Que é uma moto que está no preço favorável E a pessoa ficar com ela uma semana, 15 dias, um mês Só no seu bairro, na sua quadra, seja lá onde for Que não rode com ela, só conhecendo a moto Conhecendo a potência Conhecendo a moto Entendeu? Aí para depois de, pode dizer, um mês, dois meses A pessoa começar Aí trabalhar com ela E tudo Beleza O que você disse Mas a pessoa que tem uma consciência Tio Chico Que dá para sair com ela Uma pessoa que vai seguir Passo a passo vai ficar com ela ali Até você se sentir confiante Um dia, nem dois dias Entendeu? Sabe por que Tio Chico? Você é o primeiro a falar que Eu pego uma moto para casar Você não precisa ficar trocando de moto de ano Então Tio Chico São coisas Que eu pego de você direto E agora eu quero saber de você E aí Porque no meu caso Se eu pegasse uma Dominar 400 Era para casar Não era para trocar daqui a 10 anos Entendeu? Era para ficar com ela até 10 anos Ou se passasse Estava bom Por que? É uma moto que dá para você Rodar A manutenção é barata E dá para você viajar Daqui a um ano, dois anos Que estivesse com ela Aí poderia juntar uma moedinha e viajar Mas como eu digo Tio Chico A pessoa teria que ser bem consciente Bem racional para chegar e ficar conhecendo ela Só no seu canteiro Só no seu canteiro Para depois sentir que consegue pegar e controlar a bichinha A pessoa e trabalhar e fazer as coisas Desculpa pelo áudio longo E um abraço aí Seu mal acabado Chocolate da Bahia Fazendo aí o viagem de confirmação Rapaz, gostei Argumentou bem Só podia ser meu conterrâneo Parabéns, chocolate Entendeu? Usou do poder de argumentação Argumentou Me colocou aí na berlinda Me botou aí Nossa Saia justa E aí, Tio Chico Já que moto é para casar E o caboclo é responsável E aí, Tio Chico Rapaz, eu vou te dizer o seguinte Vai ter até fundo musical Presta atenção Eu vou ouvir o chocolate Presta atenção Chocolate da Bahia E todo um rebanho de desgraça Que quer comprar uma moto Acima dos 25 cavalos Quer começar na moto De 40 cavalos Bora ouvir Bora ouvir Vocês gostam, né? É o chocolate da Bahia No viés de confirmação Eita Gostoso Não chocolate Gostoso é o viés de confirmação Eita Vamos ouvir o recadinho Do senhor satangões Mochila de criança Bunda suja Mão suja Eita Olha como a voz é bonita Voz Boita Eita 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 Chocolate Enfim Você usou bons argumentos, tá? Chocolate Mas não é só isso, fi Ó De responsável Responsável O inferno tá cheio E o hospital também tá lotado De responsáveis Tá bom? Mas eu vou terminar o argumento aqui Rapidinho Ouve mais um pouquinho aí Mais um pouquinho do 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 As palavras de amor Você quer comprar uma moto De 40 cavalos Não sabe Nem andar Discreta Que que ele aguarda O cetro do capiroto lá Todo dia Chocolate É o seguinte Presta atenção, amiguinho Presta atenção O inferno tá cheio de responsável E o hospital tá lotado também De gente responsável Então Como eu falo pra muita gente aqui Não adianta Eu pegar Um exemplo De uma suposta pessoa responsável E dizer assim Ó Se você é responsável Você pode comprar Vai ficar rodando lá No seu bairro Ou na sua rua Amigo Eu falo pra milhões de pessoas Milhares Zilhões de pessoas E esse vídeo Ele fica No tempo Aqui Então muitas pessoas Vão assistir Aí você acha que Eu falando pra tanta gente De De forma genérica Você acha que Eu vou falar pra Pra quantas pessoas Que são responsáveis De fato Quantas pessoas Quantas pessoas Dessas realmente Vão fazer isso Que eu tô dizendo Então eu vou falar Pra um jovem De 18 anos Que vai dizer Se ele tá dizendo Que o cara responsável Ele pode fazer Eu vou rodar Em uma semana Aqui Na minha rua E tá tudo certo Ele morre Na segunda semana Que ele acha Que já é porretão Ele morre Então não funciona Tá E a questão Da moto Pra casar Tem o antes É apressado Come cru Entendeu Porque se você Não sabe andar de moto Não tem experiência E já quer ter uma moto Pra casar Não amiguinho Pega experiência Apressado Come cru Eu comecei Numa 125 E eu fiquei anos Com essa 125 Comecei devagar E tive uma escola Com a moto de 125 Pra depois pegar Uma 250 Que eu achei O foguete Do Papalega Do Coyote lá Então É Contra esses argumentos Aí Eu tô cheio De contra-argumento Aí Pra essa conversa Afiada Entendeu chocolate Um beijo pra você Tá E pra você aí Pessoinha aí De 18 anos 20 Tá achando que Rapadura É mole Não é não Rapadura É dura Galera Acha que É moleza Vai mudar de ideia No dia que Quebrar a patinha Cair no chão Ralar tudo Vai ver Quanto tempo Demora Pra poder Melhorar O tempo De recuperação Demora A queda É rápida Essa galera Nunca se acidentou Pra saber O quão O quão Corpo humano Demora Pra se recuperar A galera Não tem noção Só quem se acidentou Realmente sabe O quanto O corpo humano Demora Pra se recuperar De um acidente De moto De moto De moto Em De moto A De moto De moto De moto O que é isso?